Novo Porsche 718 GT4 RS-MR, o novo Ação Marte Valor e a nova Lamborghini SC63. Essa é a nossa lista de hoje e agora, bora lá saber os detalhes. E temos aqui o novo Porsche 718 GT4 RS-MR. Esse que é basicamente um Porsche 718 GT4 RS padrão, equipado com o kit da Mantai Race. Que de uns tempos pra cá, passou a ser um opcional oficial nos carros de rua da Porsche. Assim como o Visec Package, por exemplo, ou o pacote Clube Sport, dentre outros. Bom, o 718 GT4 RS-MR traz uma série de modificações focadas na melhoria da aerodinâmica do carro. Assim como uma nova asa traseira, que é maior, que é do GT4 RS padrão. Novas calotas aerodinâmicas ali nas rodas traseiras. E novos frepes aerodinâmicos ali na dianteira do carro. Essas modificações renderam ao GT4 RS-MR o tempo de 6 minutos e 58 minutos no traçado de 20.6 km de Nordeste Life. E o tempo de 7 minutos e 3 minutos no traçado de 20.8 de Nuburg, que é o traçado completo da pista. Ou seja, segue de 5 segundos mais rápido que o GT4 RS padrão. E o próximo da nossa lista é o novo Aston Martin Valur. O novo modelo One-Off da Aston Martin, que são aqueles modelos exclusivos de produção super limitada. O Valur chega para comemorar os 110 anos de vida da Aston Martin. E também é uma edição limitada a 110 unidades. E aqui ele traz um V12 5.2 Biturbo, que é basicamente o mesmo motor do Vantage V12 e do DBS Superlegeira. Rendendo aqui 705 cv e 76 kg de torque. Equipado apenas com a opção de câmbio manual e tração traseira. E por fim temos aqui o mais novo modelo de competição da Lamborghini. Lamborghini SC63, que é a abreviação para Squadra Course 1963. Esse que chega para disputar competições de resistência, como o 24 horas de Le Mans e de Daytona. Ele chega equipado com o V8 3.8 Biturbo, combinado com o motor elétrico, que juntos entregam 680 cv. E que na verdade é uma potência limitada eletronicamente para atender aos requisitos da categoria. O SC63 provavelmente estreará no ano que vem, 2024. E com isso eu vou encerrando por aqui, valeu para acompanhar e até a próxima.